Olá pessoal do canal da Scorpion Trailers, hoje eu vou mostrar pra vocês esse Jornada Max. O cliente adorou a montagem do Jornada 2, porém ele gostou do modelo do Jornada Max. Então vocês vão ver que ficou uma montagem bem bacana, uma cozinha com frigobar de 93 litros, bem grandão. Vocês vão ver aqui um freezer grande, um espaço bem bacana pra quem gosta de tomar uma cervejinha. Então o espaço maior aqui na porta fica bem bacana também. Aqui a gente também tem uma gaveta pra legumes e uma prateleira a mais. E o freezer no mesmo tamanho do de 71 litros. Esse aqui de 93 litros ficou um espaço bom em função da gente ter essa cozinha mais alta, já que essa estrela tem um metro e meio de altura e o Jornada 2 tem um metro e trinta. Então aqui a gente teve uma amplitude maior nessa bancada aqui da cozinha. Então o espaço fica praticamente o mesmo porque a largura é igual. Só que a gente tem essa amplitude maior com a prateleira de simpero, tem um espaço maior do aéreo para o fogão. Aqui a gente tem um cooktop duas bocas, uma cuba, uma torneira vermelha super estilosa, flexível. Esse cliente não tem o aquecimento a gás, ele não quis colocar, mas pra quem vai só pra camping não é necessário em razão de nós termos a estrutura de camping com o banheiro. Então depende muito de cada cliente, cada tipo de viagem. Aqui também a gente não colocou a mesa retrato em razão da altura desse frigobar, ele tem 86 de altura. Então a mesa retrato ficaria sem uso. Aqui a gente tem um espaço bacana, ó, de mais umas 20 centímetros. Dá pra colocar um forninho elétrico da Oster. Dizem que tem micro-ondas menores que também cabem aqui, então dá pra gente trabalhar nessa hipótese de vocês utilizarem pra colocar um outro equipamento ali em cima, porque o espaço ficou bacana. Aqui em cima o layout acompanha os armários na compra do layout do trainer em si, já que ele é mais quadradinho. Os móveis também ficam mais quadradinho, a gente não tem aquela divisória aqui da cozinha com a barriguinha que a gente chama, que seria pra ficar acompanhando a traseira do Jornada 2, mas ficou uma cozinha muito funcional. A própria tampa aqui, pessoal, ela já serve de todo porque ela é uma tampa reta. Então já utiliza como um todo, fica um espaço bem melhor pra trabalhar na cozinha. O Jornada 2, em função da curvatura, a gente tem um espaço menor de cobertura, né? Mas aqui a gente tem uma possibilidade de você colocar até uma capa, digamos assim, em cima da tampa pra vocês terem uma cobertura bem bacana. O diferencial desse trailer em razão, em relação ao Jornada 2, é a altura da carroceria, porém ele é um pouquinho mais curto, tem 2 metros e meio. Mas a gente tem essa altura que pra algumas pessoas pode se tornar interessante. Esse aqui foi feito com vermelho no paralama, escada e bagageiros, ficou bem bacana. Casal Grenal, né? Então foi colocado uma faixa azul e uma vermelha. Em seguida eles vão dar uma personalizada pra não dar briga. Aqui dentro nós temos no dormitório o suporte de TV. Eles têm os alçapões com piso vinílico aqui dentro. Eles vão colocar um sofá-cama ao gosto deles. Persianas nas duas janelas. Então aqui ela tá fechadinha, aqui ela tá aberta. Esse trailer tá com janelas maiores também. E aqui o padrão dos armários, né? O aéreo com lixo, o do meio com abertura, com teira, né? Maior. E embaixo a prateleira. Aqui a gente tem o voltímetro com a carga de bateria, tem uma tampinha, tem um interruptor e tem uma entrada USB pra fazer o carregamento desse celular. E aqui a luz LED Amber, que dá todo aquele charme especial no dormitório. Então é um trailer bacana em relação à altura, amplitude de altura. Porém o dormitório tem apenas 1,85m por 1,46m de largura. O Jornada 2 tem 2 metros de comprimento por 1,46m de largura. Então são os diferenciais entre os dois modelos. Esse aqui tá basicamente uma montagem mais básica, né? O cliente não colocou opcionais. Aqui tem uma bateria de 55 amperes, que é a padrão que a gente coloca. E lá do outro lado a gente tem o suporte para o botão de gás com válvula. Vejam que é uma atulha bem grande, dá pra colocar até um P8 com bastante conforto. A do Jornada 2 também tem como colocar o P8, mas fica um pouquinho mais apertadinho. Aqui com a montagem mais simples tem o disjuntor 12 volts com 220 com uma tomadinha de rede pra colocar o carregador de bateria. E aqui a gente tem a tomada de rede externa com adaptador pra colocar na sua expensão no campo. Aqui na frente a gente não tem sistema de freios. Tem apenas a corrente de segurança, suporte pra tomada, roda de manobra e engastro acoplamento alto. Peso 450 kg é mais ou menos a montagem que tá nesse trilha. Mas a onolvação dele é que pode acreditar a 280 kg. Ou seja, qualquer veículo vai conseguir puxar com tranquilidade em razão de fiscalização do CMT. É fiscalização polícia. Quem gostou dá um like, dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Entra no nosso Instagram, dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos, nos nossos Reels pra vocês acompanharem as novidades e as montagens que a gente vem fazendo. Não se inscreve e ativar o sininho pra vocês acompanharem todas as novidades e os novos vídeos do canal. Não se inscreve e ativar o sininho pra vocês acompanharem todas as novidades e as novidades e as novidades.